Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. Recebe hoje o ex-presidente do PSB e ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula, Roberto Amaral. Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Estadão. Roberto Amaral, autor de 61 livros, não é isso, Amaral? Pois é, tem bastante cultura sobre a política do país e queria, para a gente começar, uma avaliação do senhor. O senhor tem uma avaliação muito clara de que o país está passando por uma crise política. Queria que o senhor avaliasse por que estamos falando de uma crise política e não econômica ou político-econômica. O senhor acha que é uma crise estritamente política. E que objetivos, o que está acontecendo, quais são as consequências que pode ter essa crise no país? A consequência da crise política pode ser o agravamento do que normalmente se chama de crise econômica. A crise brasileira é fundamentalmente política, é uma crise de representação, o eleitor não se sente mais representado pelo seu mandatário, é uma crise dos partidos políticos que faliram, é uma crise de desgaste de material natural do partido dos trabalhadores e é fundamentalmente uma crise da política. A opinião pública, o homem do povo, o homem comum, o homem que faz o país, não se sente mais identificado com a política. E por isto, ele despreza o político e despreza os partidos. Isto é muito grave para a democracia. Na verdade, o que nós estamos vivendo é a crise da democracia representativa. Essa crise leva ao agravamento das tensões sociais e leva ao agravamento das desigualdades sociais e leva ao agravamento dos conflitos. Esta crise é que precisa ser enfrentada. Ela não nasceu no governo Lula, não nasceu no governo Dilma, nem nos governos Dilma. Ela foi aguçada a partir da reeleição da Dilma com o inconformismo de parcela da população liderada pelo PSDB que não se conforma com a derrota eleitoral. Isto foi, pura e simplesmente, um fator de agudização de uma crise que já vinha latente desde os anos 80. Na verdade, essa crise remonta a mais tempo no caso da história brasileira. Nós tínhamos um sistema de partidos que vinha se consolidando cultural e sociologicamente desde 1946 e esse sistema estuprado pela ditadura com a cassação de todos os partidos e a criação de duas legendas do bipartidarismo, o MDB e a Arena, que eram os partidos permissíveis. Esses partidos não correspondiam à realidade e com a retomada do processo de redemocratização a partir de 74, 82, quando começam a surgir os partidos, surge essa nova estrutura partidária que não tem correspondência com a vida nacional. O partido é um coletivo, é um instrumento de defesa de interesses coletivos, ideológicos, políticos, econômicos. E os partidos brasileiros não representam isso. Agora, diante desse cenário, um cenário em que os partidos deixam de representar a sociedade, a sociedade deixa de ser representada, de se sentir representada pelos partidos, ao mesmo tempo a gente vê uma proliferação de novos partidos. É um contrassenso isso, um paradoxo, não? Não, não é um paradoxo, porque isto é a confirmação da não representatividade e da degenerescência do sistema de partidos. Hoje, o partido é um instrumento de barganha. Hoje, se constrói um partido para que ele represente interesses da sociedade. Ele é construído para poder ter acesso ao fundo partidário, para poder negociar coligações e vender tempo de televisão. Daí a proliferação. Isso é o resultado do nosso sistema eleitoral, da nossa legislação, que é uma legislação arcaica e indépita. Na verdade, nós temos uma crise das instituições. As instituições republicanas... E das regras do sistema democrático. ...e das regras do sistema democrático. Mas não tem altura do desafio. O processo vem no crescendo, o país vem no crescendo, a vida política vem no crescendo, e as estruturas continuam paralisadas. Agora, o senhor falou que houve os setores que não, como o senhor disse, não se conformaram com a derrota da eleição e aí capitaneados pelo PSDB, mas ao mesmo tempo a gente vê um alto descontentamento da população, do eleitor em geral, com o atual governo, com o governo Dilma Rousseff. As pesquisas de opinião têm mostrado isso. Ocorreram duas manifestações de rua que concretizaram, tornaram concreto, visível, esse descontentamento com o atual governo. O senhor acha que o alvo é só o atual governo ou o alvo é maior desse descontentamento? Além da questão do sistema político como um todo. E aí o PT sendo o protagonista desse alvo maior ali do descontentamento. Há duas manifestações populares que eu considero distintas. Uma, as manifestações de 2013. Era daqueles que diziam, eu não me sinto representado. E não me sinto representado por quem? Pelos partidos e pelos políticos que eu elegi. Este é um sentimento que persiste. Mas este sentimento eu não vi nas manifestações do último domingo e na manifestão anterior. Era uma manifestação específica anti-Dilma. Existe este sentimento. E não interessa discutir, eu acho que é uma tolice de quem quer que seja, discutir se era elite branca, se era só elite, se era pessoas de 6, 7 salários mínimos. O problema é que existe essa dissonância, existe esse descontentamento que o governo precisa enfrentar. Agora, esse descontentamento não é o objeto, a utilização desse descontentamento não é o fim em si. Porque o fim em si é impedir a candidatura do Lula, a possível candidatura, a eventual candidatura do Lula em 2018. Isso é o espectro que assusta os caciques, os personagens do processo eleitoral. Na verdade, mal terminado o segundo turno, nós entrávamos no terceiro turno, quando o PSDB começa a questionar a própria eleição, pedindo a revisão dos votos. Uma figura quase que inexistente do sistema de computação, de apuração eletrônica. Começou ali. É uma resistência a isso. Na medida em que, dado obstante as reações da população, essa resistência a um resultado eleitoral não dá resultado, o problema é impedir que essa situação, que esse sistema que aí está, permaneça a partir de 2018. Que ameaça ou que possibilita essa eventual manteça desse sistema é a candidatura Lula. Este é o adversário. E para atingir o Lula, é fundamental destruir o PT. O problema grave, do meu ponto de vista e do que me toca, é que a destruição do PT está levando consigo a destruição de forças progressistas, de forças do campo da esquerda, importantíssimas, que estão sendo envolvidas no mesmo balaio. E aí, então, seguindo pelo seu raciocínio, Amaral, a esquerda enfraquecida em função do enfraquecimento do PT, em função de operação Lava Jato, dos problemas que o partido teve em termos aí de... Vem desde o ensalão, aí abatido novamente por denúncias de corrupção envolvendo o tesoureiro do partido, que chegou a ser preso pela Polícia Federal. Como que esse... que o campo da esquerda pode se reorganizar? O senhor está à frente de uma mobilização, de uma discussão de pessoas do campo da esquerda, que o senhor chama... diz que é uma frente popular e não partidária, não é uma frente de partidos. Queria que o senhor explicasse isso e qual é a diferença entre uma frente que se diz popular e uma frente, se ela fosse, de partidos. Bom, deixa eu fixar dois pontos antes. Um, eu retorno aos movimentos de março de 2013. Eu retorno a eles e não ao movimento de domingo último em São Paulo. Ali estava clara a insatisfação da população com aqueles organismos e aquelas pessoas que deveriam ser seus representantes. O que eram essas pessoas, esses organismos, os partidos? A falência dos partidos como instrumento de representação. Este é um ponto. O segundo ponto é a falência da reflexão da esquerda. A esquerda deixou de refletir, a esquerda deixou de ter estratégia, a esquerda deixou de ter projeto. Eu não sei hoje qual é o projeto da esquerda brasileira. A esquerda não se preparou para exercer, num país capitalista, com monopólio financeiro, não se preparou para exercer o governo nessas circunstâncias. Não sabia como fazê-lo. Não se preparou para isso. E está nesta crise que é fundamentalmente uma crise de reflexão. Quando você não compreende a realidade, você não pode formular uma ação. Se você vai para a ação sem saber a realidade e sem conhecer o campo no qual você vai atuar, ou você bate no voluntarismo ou bate na anomia, que é o caso hoje da esquerda brasileira. Nós estamos assistindo a esse quadro de deterioração política sem nele intervir, sem nele orientar os nossos militantes. Por isso, nós vimos um grupo grande de intelectuais, de políticos, com e sem mandato, de empresários, discutindo essa questão desde novembro do ano passado. E constituindo grupos de formulação, grupos de pensamento. Já organizávamos vários no Ceará, vários encontros em São Paulo, vários encontros em Brasília e muitos no Rio de Janeiro. O objetivo, na medida em que os partidos não estão cumprindo o seu papel, nós não vamos nos deixar... Não vamos aceitar o abraço de afogado. Vamos pensar, vamos refletir e vamos propor. A nossa proposta é uma formação de uma frente popular nacional. Não pode ser uma frente de partidos por uma razão de lógica formal. Se não tem partido, você não pode fazer frente de partido. Então, é uma frente da sociedade, para a qual nós estamos chamando todos os mecanismos da sociedade, as instituições da sociedade civil, as instituições organizadas. Estamos chamando o MST, estamos chamando o movimento estudativo, estamos chamando empresários, para nós pensarmos alternativas para o país e propor essas alternativas. Este é o objetivo de nós pensarmos alternativas. Do ponto de vista da esquerda, rever todos os nossos paradigmas. Esquecer o passado e olhar para frente. Sem preconceito e sem ideias preconcebidas. Sem viés. Tentando quase que cientificamente, metodologicamente, pensar o novo e interpretar a realidade. Este que é o papel. Sem pensar em eleição, sem pensar principalmente em 2016, e sem pensar se vamos amanhã nos transformar em projeto eleitoral. Nós queremos ser um projeto político. Que vamos tentar organizar segmentos da sociedade em torno de quatro pontos fundamentais. A democracia, a soberania, a defesa dos interesses dos trabalhadores e a luta contra as desigualdades. Todas elas. Eu acho que isto resume o que a população hoje deseja. Se você avança do ponto de vista democrático, e nós achamos que a forma de avançar é a democracia participativa, você resolve o hiato entre o representado e o representante. No meio campo disso, nós estamos organizando um observatório, que nós estamos chamando de observatório. Nós vamos ficar fazendo análise periódica do quadro, de crise ou não crise, do quadro que está aí, e formulando alternativas, sugerindo saídas. E vamos oferecer. Se o governo recolhê-las, ficaremos felizes. Se o Congresso recolher, ficaremos felizes. Se ninguém recolher, paciência e vamos em frente. Agora, senhora, seguindo esse raciocínio, pelo que a gente viu das manifestações e representantes desses grupos, que chegaram até o Congresso, levaram a alguns manifestos, inclusive documentos, nesse ponto, o campo oposto ao da esquerda, quer dizer, o campo da direita, o campo que defende um Estado menor, Estado reduzido, mais a livre iniciativa, eles tomaram a frente, eles se organizaram melhor, até em função do tempo que estão fora do poder, quer dizer, quatro eleições seguidas em que não venceram a eleição, é isso? São duas coisas distintas, me desculpe. Uma é o PSDB estar quatro eleições fora do poder, outra é a direita. O sistema não foi alterado com a eleição do Lula. O Lula não realizou nenhuma revolução nos países, nenhuma transformação essencial do Estado brasileiro. Aqueles setores da economia que mandavam para este país em 82, continuam mandando hoje. Em 2002, quando o Lula foi eleito. Em 2002, continua hoje. O mesmo sistema financeiro que mandava em 2002, está mandando hoje. e vai continuar mandando, vai continuar nomeando ministro da Fazenda. Este é um ponto. Eles continuaram no poder. Eles continuam dominando a estrutura de poder, eles continuam dominando o Congresso. O que é grave, eu acho que é mais grave do que a crise para a esquerda, mais grave do que a crise do governo Dilma, ou tão grave quanto, é o fato de o Congresso estar desmontando, uma a uma, todas as conquistas sociais que nós obtivemos. E está impondo à sociedade e ao governo uma pauta conservadora. Tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista dos valores sociais. Que é uma pauta fundamentalmente dirigida por um setor religioso, um segmento empresarial religioso, atrasado e não corresponde à realidade brasileira. Esta é a ameaça de nós começarmos a perder as conquistas dos últimos anos. Isto é grave. Este é o avanço do pensamento de esquerda. O avanço do pensamento de direita. O pensamento conservador. E cresceu, vem crescendo no Congresso ano a ano. Não é um fato isolado. É um processo. É um processo. Responde a um processo novo na vida política brasileira. Que é a acessão do baixo clero. Aliado ao que há de mais atrasado na política brasileira. Para a gente concluir uma última pergunta, Roberto Maral. O senhor foi durante muito tempo presidente do PSB. E hoje o PSB é um partido que rompeu com o governo do PT. Apoiou o PSDB no segundo turno de 2014. E nesse momento está se colocando como uma força independente no Congresso. Mas que tem suas divisões. Há parlamentares querendo uma reaproximação com o PT. E há parlamentares que defendem uma atuação mais próxima da oposição. E o senhor se tornou um dissidente da atual direção do partido. Que futuro o senhor prevê para o PSB? Hoje eu vejo o futuro triste. Ainda que ele sobreviva eleitoralmente. Ainda que ele sobreviva materialmente. Ele vai sobreviver rasgando o seu programa. Negando o seu passado. Negando as suas origens. E negando a justificativa de sua existência. E a defesa do socialismo. Negando inclusive a presidência de Miguel Arraes e de Jamil Haddad. Ele para ganhar Há uma fórmula. Você às vezes ganha para governar. Você governa para ganhar. O PSB resolveu pagar, mudar para poder ganhar. E não governar, ganhar para poder mudar. Ele fez uma aliança, o retrocesso, uma aliança com a direita, com o pensamento de direita. E a discussão não é aproximar-se, me desculpe, ou não do PT. Isso é muito pouco. O problema é aliar-se as forças progressistas dentro do Congresso ou as forças conservadoras. O PSB está se aproximando cada vez mais das forças conservadoras. é uma minoria liderada por Glauber Braga, por Herondina, por Capi, por Lítio da Mata, pelo Bebê, por alguns poucos que estão resistindo a essa guinada à direita. Enquanto os demais... Não é um problema de fazer oposição ao governo Dilma. É de estar solidário ao pensamento reacionário. É inconcebível um partido de esquerda, um partido programático e socialista, um partido que tem socialismo na sua sigla, na sua denominação, votar contra os trabalhadores no caso concreto da terceirização. É inconcebível um partido de esquerda ter o Heróquio de Fortes como seus líderes. Esse grupo de parlamentares que o senhor falou da resistência, eles, em algum momento, vão se integrar a essa frente que o senhor está coordenando junto com outras pessoas? Eu espero. já participam dessa frente o Glauber Braga, PSB, já participam o deputado Bolon do PT e, do ponto de vista dos meus companheiros do PSB, eu tenho evitado a convocação deles, chamá-los neste momento para evitar constrangimento. Que eles fiquem à vontade para que eles possam atuar como estão atuando dignamente dentro do Congresso porque o fundamental não é fazer a luta interna. Isso é perda de tempo. Eu quero fazer a luta na sociedade. Nós fazemos a luta por princípios e eles estão encontrando caminho para fazer isso no Congresso. Roberto Amaral, ex-presidente do PSB e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, agradeço bastante a participação aqui na TV Estadão. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto